Fala galera, Diego aqui na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês e mais um vídeo de dicas. O último vídeo de dicas que eu trouxe foi de como comprar no AliExpress pagando com boleto bancário. Tá dando bastante visualização e pelo visto o pessoal gosta bastante de vídeos de dicas. Então hoje eu tô trazendo mais um vídeo de dicas, só que dessa vez é fazendo uma compra no site da Gearbest. Vou fazer uma compra no cartão de crédito, passo a passo pra vocês verem como é comprar no site da Gearbest. Então se você gosta de dicas assim, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha pra galera e me ajuda a crescer o canal. Beleza pessoal? Eu conto com a ajuda de vocês pra conseguir fazer esse canal levantar. Tranquilo? Vamos lá pessoal, vou clicar no ícone da Gearbest, esse ícone amarelinho aqui. Vai abrir aqui a página inicial da Gearbest pra mim. Eu vou aqui na minha conta, bom ele vai exibir aqui algumas dicas e tudo mais. Eu vou aqui em Account, vou na minha parte de favoritos, que eu deixei um produto favorito aqui. Eu quero comprar um adaptador pra Nintendo Switch, uma fonte de alimentação pra Nintendo Switch. Eu já tenho um, mas eu quero uma reserva pra poder não ficar mexendo lá no rack de casa e tudo mais. Então eu selecionei ele aqui e deixei ele nos meus favoritos. Vou clicar aqui no adaptador. Ele tá custando R$30,33. Aqui tem algumas informações, algumas fotos dele e tudo mais. Tal, tal, tal. Aqui descendo tem um pouco mais de informações. A avaliação dele tá em 4.6. Avaliação razoável. Aqui tem algumas especificações dele. Esse aqui, esse meu aplicativo da Gearbest está em inglês, tá gente? Mas se vocês quiserem botar em português nas configurações do aplicativo, pode botar também. Não tem problema, porque eu acho que o português da Gearbest é muito mal traduzido. Assim como o do AliExpress também, mas esse da Gearbest é muito ruim. Então, já tá aqui as informações. Eu vou comprar em Buy Now. Vai comprar agora. Buy Now. Aí ele tá aqui mostrando algumas informações. Tem a cor preta, quantidade 1. Vou comprar aqui. Vou aqui em Buy Now novamente. Aqui ele tá falando que meus detalhes de endereço não tem informações incompletas. Vou em editar endereço. Vou atualizar aqui algumas informações. Tá o meu nome completo, meu e-mail. País aqui é Brasil. Estado, Rio de Janeiro. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Cidade. Em Rio de Janeiro também. Faz muito tempo que eu não compro lá, né? E aqui tá pedindo o número do meu telefone. Aqui embaixo o CEP. Eu vou colocar o CEP lá do meu trabalho. Que é onde eu quero que seja enviada a mercadoria. E vou configurar ele com o meu default address. Set to default address, que é o meu endereço padrão. Aqui embaixo tá o meu CPF. Que as compras lá fora geralmente têm pedido o CPF. Tá aqui o endereço, meu nome completo. Clica aqui em Submit. Ah, tá. Ele tá pedindo pra eu colocar o tracinho na frente. Que é o padrão do CEP que ele quer. Submit. Já ajustei o meu endereço, né? Aqui tem um seguro de 5 reais e 29 centavos. O seguro de entrega. Se o produto não for entregue, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Enfim, tem uma série de coisas que eles oferecem pra você. O frete tá em E-Packet, né? Tá vindo da Suécia, eu acho. Suíça? Suíça? Não sei de onde é a Suécia. O frete no E-Packet tá custando 14 reais e 61 centavos. Que é o frete expresso. Não vai ter cobrança de espaço postal se você pedir com esse frete. Se você não viu o vídeo do E-Packet ainda, dá uma olhada lá. Vai aparecer aqui no card. Que eu falo sobre como comprar lá fora sem ter taxa de espaço postal. Aquela taxa dos 15 reais dos correios. Eles estão cobrando desde setembro do ano passado. Desde setembro de 2018, com cobranças em produtos importados. E aí, com esse tipo de frete, você não paga. Dá uma olhada lá no vídeo que você vai saber um pouco mais. Aqui tá dizendo que eu posso usar 102 pontos que eu tenho lá pra ter uma economia, né? Um desconto. E aí, de 50 reais passou pra 41 reais e 18 centavos. Não tenho nenhum cupom de desconto. Aqui ele tá colocando aqui algumas informações. Cara, o consumidor, nós informamos que desde agosto, de 28 de agosto deste ano, os correios do Brasil podem cobrar até 15 reais por todos os pedidos internacionais. Exatamente o que eu tinha falado, mas não é de agosto. Eu acho que tem muito mais tempo do que isso, não é de agosto agora. Acho que é desde o ano passado. Se eu estiver errado na data aí, alguém coloque nos comentários. E aqui vai dar um total de 41 reais e 18 centavos. Até agora eu não informei a forma de pagamento. Vou clicar aqui em Place Order. Vamos ver pra onde vai. E agora vai pra parte de pagamento. Certo? E aqui tem várias opções, né? Tem aqui pague à vista ou parcelado no cartão de crédito. Tem a opção boleto. Tem algumas opções a mais aqui, ó. Paypal, um monte de outras coisas aqui. Vou botar aqui à vista ou parcelado no cartão de crédito. Eu quero pagar à vista. E aqui tem outras opções aqui, mas não dá no mesmo. Vou clicar em Continue. Em uma vez. Está pedindo informações do meu cartão de crédito. Vou clicar aqui em Mastercard. Vou preencher as informações do meu cartão de crédito. Aqui está pedindo o meu CPF. Pronto, galera. Preencher as informações do cartão de crédito. Aqui embaixo tem o endereço de faturamento. Eu boto geralmente o mesmo endereço. Vou aqui em Pague Agora. Está processando o pagamento. E pagamento feito com sucesso. Está aqui Order Number. Número do meu pedido. Vou em Check My Order. Aqui tem as informações. Pago. Número do pedido. A data e hora. E agora é só esperar eles enviarem o produto. Ok? Vou dar uma olhada aqui na minha caixa de e-mail. Para ver se realmente chegou. Algum e-mail de confirmação da GearBash. Está aqui. GearBash. Obrigado. Nós recebimos o seu pagamento. E aqui em cima. A informação do e-banks. O valor final foi de 41 reais e 34 centavos. Tem uma oscilação do dólar aí. Aquele valor que ele mostra na GearBash. É um valor estimativo. Baseado na cotação. Esse é o valor final. Um IOF de 16 centavos. E acho que é isso. Beleza, pessoal? Então esse foi o passo a passo aí comprando na GearBash. Sem mistério. Sem medo. Ok? Se você tem medo aí de comprar no site da GearBash. Através desse vídeo eu acho que você vai ficar muito mais seguro agora para fazer compras lá na China. Beleza? Bom, isso foi mais um vídeo aqui de dicas e tutoriais. Galera, se você gostou deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu, galera.